Oi pessoal, estou voltando aqui ao Monte das Oliveiras, onde a Prefeitura está atendendo a mais um ofício que saiu do gabinete do vereador Raífer Matos e chegou através da solicitação aqui da comunidade. Nós estamos aqui averiguando como é que ficou a obra da Prefeitura. E desde já, só de início, já ficou muito bacana, gente. Vamos juntos, vejam as imagens. Ok pessoal, vereador Raífer Matos nas ruas, eu estou aqui em uma das entradas do Monte das Oliveiras para que você possa acompanhar como é que era o antes e de como ficou agora. Um serviço de qualidade, eu quero aqui agradecer a Prefeitura Municipal de Manaus, ao nosso prefeito Davi Almeida, ao vice-prefeito e secretário da Seminf, Secretaria Municipal de Infraestrutura, o vice-prefeito Marcos Rota, ao Vagno também, o subsecretário e todos os servidores da Seminf que fizeram um trabalho aqui fantástico, de qualidade, trazendo mais qualidade de vida para todos os manauaras e em especial para os moradores aqui do bairro Monte das Oliveiras. Vem comigo! Então é isso pessoal, mais uma demanda sendo atendida pela Prefeitura Municipal de Manaus, quero agradecer imensamente, o trabalho aqui ficou muito bom. E se de repente você tem uma demanda aí no seu bairro, entre em contato conosco, aqui tem o nosso WhatsApp e também as nossas redes sociais e site. Segue a gente, vem fazer parte do nosso time. Um abraço!